Vem o Sr. Ministro dizer e o Governo dizer que esta é uma situação pontual. Não é, é mentira, Sr. Ministro. Esta é uma situação recorrente e o Governo sabia há muito tempo, sabia há pelo menos um ano que esta situação está a ocorrer, quer nos hospitais, quer nos centros de saúde, quer em todos os serviços de urgência deste país. O Sr. Ministro e o Governo vêm agora dizer que a situação se decorre da falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Ministro sabe que é por opção política deste Governo, foi pelas medidas que este e anteriores Governos tomaram que levaram a que muitos profissionais de saúde abandonassem precocemente o Serviço Nacional de Saúde. Há muitos médicos que saíram precocemente, que pediram a aposentação precocemente porque não concordam com esta política e esses são profissionais que fazem falta ao Serviço Nacional de Saúde. Mas o Sr. Ministro e o Governo vêm dizer que está muito estupefacto com o facto das empresas de trabalho temporário não estarem a cumprir com as obrigações, não estarem a cumprir com os profissionais com os quais tinham que ter contrato. Mas Sr. Ministro, não pode alegar que desconhecia esta situação. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português endereçou-lhe várias perguntas relativamente a esta situação, os casos da Póvoa de Varzim, do Hospital da Póvoa de Varzim, do Hospital de Barcelos, do Centro de Saúde de Estremós, em que dávamos exemplos concretos do incumprimento por parte destas empresas de trabalho temporário no cumprimento das obrigações e dos contratos. Mas Sr. Ministro, o Sr. Ministro e o Governo vêm resolver esta situação criando um plano de emergência, um plano de contingência com o alargamento dos horários de funcionamento dos cuidados de saúde primários. E Sr. Ministro, aquilo que lhe pergunto é que explicações, e é importante que o Sr. Ministro aqui dê, que explicações tem o Governo para nos dar relativamente a esta orientação conhecida da Administração Regional do Norte, que vai levar ao encerramento de 30 unidades de saúde familiar do Norte que têm o horário alargado, o horário de funcionamento à noite e aos fins de semana. Sr. Ministro, são estas as questões que nós aqui gostaríamos de colocar. E mais uma vez, Sr. Ministro, esta é uma responsabilidade do Governo, esta é uma situação cuja responsabilidade só compete ao Governo deste país e ao Ministro da Saúde. Muito bem. É inadmissível que o Sr. Ministro responda com mistificações e demagogia às dificuldades dos doentes. Porque é importante, Sr. Ministro, explicar que estes 1.700 médicos que o Sr. Ministro disse que contratou, não são médicos que têm em plena função, são médicos internos que vão começar o seu internato, a sua formação na especialidade, Sr. Ministro, que não têm autonomia para fazer essa supervisão, se precisam de supervisão. Sr. Ministro, é importante explicar que a redução da prestação de serviços não é a mesma coisa que a redução da contratação de empresas de trabalho temporário. Sr. Ministro, era importante que o Sr. Ministro explicasse isso e não viesse com demagogias e mistificações. Mas, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, a situação caótica verificada de norte a sul do país nas urgências dos diversos hospitais não é, contrariamente àquilo que o Governo tem dito, uma situação pontual. Há muito tempo que o caos está instalado nos serviços de urgência dos hospitais e os Srs. sabem. Há muitos meses que os utentes esperam várias horas para serem atendidos nas urgências dos hospitais. Há mais de um ano que os Srs. sabem que isto acontece e por vossa responsabilidade e decisão quando reduzem profissionais e encerram serviços. Sabe-se que mais de 60% das situações que desembocam nas urgências podiam ser resolvidas pelos cuidados de saúde primários. E porquê é que não são resolvidos pelos cuidados de saúde primários, Sr. Ministro? Porque o Governo, ao invés de apostar no reforço destes níveis de resposta, procede ao encerramento de serviços de proximidade, às extensões de saúde, aos serviços de atendimento permanente. A situação das urgências hospitalares tem causas profundas e diversificadas, sendo que todas elas infundem nas opções políticas que os sucessivos Governos, e particularmente o atual, têm perseguido. Uma política de ataque e de desinvestimento ao Serviço Nacional de Saúde. Uma política de ataque e desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde que se traduz na redução de profissionais e nas condições materiais para dar resposta às necessidades das populações. Nos encerramentos, já o dissemos aqui, dos serviços de proximidade. Na degradação dos serviços de urgência nos centros hospitalares. Na redução drástica do número de camas nos hospitais públicos e na falta de profissionais. Entre 2010 e 2013, de acordo com os dados oficiais do INE, aposentaram-se do Serviço Nacional de Saúde 1.050 médicos de cuidados de saúde primários sem serem repostos por decisão do Governo. Mais de uma vez, a realidade contraria a propaganda do Governo e põe a nu a demagogia que tem feito em torno da admissão de mais médicos porque o número de médicos, de novos médicos, não cobre sequer as saídas. A política de desinvestimento e de ataque ao Serviço Nacional de Saúde radica na política economicista e de cortes que o Governo tem levado a cabo com a redução do financiamento ao SNS. Mas também na transferência para os privados da prestação de cuidados de saúde. Nos últimos quatro anos, cortaram 2,3 milhões de euros ao SNS e em 2015 o Governo impõe mais um corte de 100 milhões de euros. Mas o favorecimento dos privados, esse continua. Em 2012, os hospitais públicos atenderam menos 4,8% dos episódios de urgência do que em 2010. Enquanto os hospitais privados, no mesmo período, realizaram 6,5% do total dos atendimentos, o que prefaz um aumento neste setor de 11,6%. A vossa política de saúde pode satisfazer os interesses dos privados, mas está a condenar à morte antecipada milhares de portugueses. É preciso pôr fim a esta política de destruição do Serviço Nacional de Saúde. É preciso pôr fim a esta política que todos os dias impede que milhares de portugueses acedam aos cuidados de saúde e procurem poupar a custa da vida desses mesmos portugueses. É preciso derrotar este governo, é preciso derrotar esta política de direito.